Música Aí, agora tá filmando Ele tá filmando seu cofrinho Nerô aqui galera Mentira, hoje eu que vou fazer um vídeo Como vocês devem saber Não sei que dia que vai sair esse vídeo Porque eu não sei se ele vai ter paciência de editar Olha pro canal dele Hoje é dia de Thanksgiving E vamos receber pessoinhas aqui em casa Então esse é o primeiro Thanksgiving Que vamos receber pessoas em casa Ou seja, o peru ficou por minha conta Olha o tamanho dessa porra Caralho Tem mais de 8kg de peru Tá desde terça-feira descongelado Enfim A casa por enquanto tá uma bagunça Porque a gente tá ajeitando as coisas aqui Passamos a TV do quarto pra sala Essas merda tudo aqui vai lá pro porão Eu abri espaço pra cozinhar ali Depois eu vou pôr aquilo tudo ali pra lá de novo É, eu vou mostrar aqui pra vocês Tipo, todo o processo e a correria que a gente vai ter Principalmente eu, né? Porque eu que vou cozinhar Pro Thanksgiving O pessoal vai chegar lá pelas 8, 9 horas da noite E agora são... Quase 9 e meia Então, bora lá Agora eu tô pegando aqui essa árvore do capeta Que é o tamanho desse Passa no sovaco dele Dando banho de tempero nele Agora você pergunta, tá? É que tempero que você tá passando nele? Não interessa É um monte de mistura É bem que eu vi um monte de vídeo do YouTube Vai dar certo? Não sei, porque eu nunca fiz isso aí Que não vai dar, rapaz? Não vai dar sabor? Esse peru veio com um negócio aqui Com uma pele gigante que eu não sei que porra é Acho que o peru era macho É o saco dele É o saco escrotal dele E ele cortaram É, vamos comer pipi de peru Ai, que delícia Bom, com tudo já organizado Eu já comecei a preparar algumas coisas Eu já preparei a massa do Biscuits Que é um pãozinho que eles costumam comer aqui É, tá bom E esse aqui é com cheddar, melhor ainda Eles já estão aqui, ó, passando Acabei de colocar pra assar Daqui a pouquinho eles ficam prontos Coloquei batatinha e cenourinha pra cozinhar Porque eu vou fazer uma saladinha de maionese Ah, mas Thay, eles comem maionese aí nos Estados Unidos? Não, eles não comem, mas eu tô fazendo E morreu Então vamos ver o cardápio Temos o peru, que é o principal Bolo de carne recheado com pentis Temos os biscuits Temos a salada de maionese Sobremesa mousse chocolate Claro que tem arroz Vai ter, quer dizer, vai ter arroz porque eu ainda vou fazer Tem gente que vai trazer picanha E espero que já traga pronta Porque não temos churrasco Senão não vai ter picanha também não E por enquanto é só isso Até daqui a pouco quando eu começar a fazer mais alguma coisa Olha, se tem uma coisa que eu nunca fiz foi mousse E tem, segundo a receita eu tenho que bater claras em neve Eu não tenho batedeira Mano, se ficar bom É melhor eu ganhar uma batedeira de presente Tô vendo essa indireta aí Bom, bolo de carne no forno Agora eu só volto a fazer a maionese Que já tá tudo cozido E quando o bolo de carne ficar pronto Já colocar o peru Ali o... Um mousse de chocolate Que eu acho que não vai ser suficiente Para todo mundo lá, tudo bem É, tá bom Come quem quiser Aqui estão os... Biscuits que ficaram gostosos E uma pausa para o almoço Duas horas depois Como vocês podem ver eu tomo um banho Não me diga Mostrar leve baguncinha Sangue de Jesus tem poder Porque eu já arrumei uma boa parte Mas talvez ela é pior O giro está aqui Tem que ficar... Quatro horas E meia a santa Hoje o bolo de carne está guardado ali Os piscuits estão prontos Ali a maionese pronta Só agora Só o peru e o arroz que eu vou fazer lá para de noite E cansei E o bonito tá jogando ali, GTA Dá aí para os seus inscritos Porque esse vídeo vai para o seu canal Apesar de eu que você está filmando E aí, Manu Hoje ele está de folga, gente Mas ele me ajudou Ele ajudou a arrumar aqui E não me atrapalhou na cozinha O que é melhor ainda Porque eu detesto cozinha com gente Aqui na cozinha Então Vamos dar uma pausa aqui E já voltamos com a nossa programação normal De preferência a comida pronta E com os convidados já aqui Opa, voltei aqui Dessa vez toda trabalhada no reboque Porque estava triste a situação Agora são 6h10 E o peru ainda está no forno Mais 28 minutos Minutos não É 28 minutos Já comecei a fazer Uma coisinha aqui Porque ele é um molhinho Que já veio com o peru Agora Vou mostrar para vocês Que beleza de peru Nem parece que foi o que fiz Olha que beleza, hein Olha esses raios de luz Fala, fala, fala Fala, parceira Tá lindo demais Não parece que foi o que fiz Autoestima é gostar de si E o Bonita ainda está jogando É isso aí, gente Daqui a pouquinho o pessoal chega E aí o pessoal vai comer O pessoal vai dançar Vai jogar videogame E eu vou gravar todinho para vocês Nero aqui, galera Bem-vindos a mais um vídeo E hoje É Tem que esguivir Aqui nos Estados Unidos E a gente Vai comemorar A gente chamou uns amigos Para vir aqui hoje E agora a gente está esperando Eles chegarem Tá aqui a cozinheira Fez todo o rango para nós Vamos mostrar para nós o rango, cozinheira? Já mostrei Eu gravei tudo Ah tá, desculpe Não tem ninguém Eu não gosto de ir para a mãe Olá Oi Oi Olha, ele já trouxe presente para nós Oi, mãe Vem Olha a chagatinha dele Oi, se vocês quiserem Olá Olá, tudo bem? Oi Quem veio com o Nintendo Olha Você fez um carro não, foi porra Fala de conectar Tá porra, um carro não é preciso Você está jogando assim, é linda a menina Oi 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 Tudo bem? Oi 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 E aqui sou eu, porra Pão que é brabo Comprou o suíte, comprou o suíte Ei, está aqui Oh, eu já estou na moletinha Moletinha linda Catorzão Oh, quanto foi? Foi, quantos? 300,00 300,00 Ah, o Mario Ah, o Mario Ah, e lógico que ele acabou o que moro Isso aí, continua A gente vai ver o que ela está vendo A galho, velho Vai ver o que ela está vendo Pelo amor de Deus Se for terror, eu vou tirar Eu estava na televisão, velho Na Red Blue Estou vendo? Vai, está na... Isso aí daqui é o canal, velho Ei, amigos da Red Blue Está preparada? Ela está sendo monitorada Não, não quero ir não Não quero ir Não, tá um monte de negócio Besteira, menina Isso aí é a sua vertida Isso aí é a sua visão só A gente, nada É pra que é isso, gente? Vem, nem... Ai, me derretou Meu Deus, nem começou Eu estou indo Eu não achei que era o negócio Você estou indo, gente Peraí, como é o que ela atirou? Não, tem que aleluia Não, desgatilha, desgatilha Mas vai... Não vai começar Vai ter uma introduçãozinha Você pode matar por mim Qual que é? Eu quero continuar E o que? Eu quero continuar Já vai continuar Já vai no final Já vai dar no final Porque esse bicho já está Claro, para acabar mais rápido Ai, que susto Tem uma pessoa Olha isso aqui Crema Olha a arma à esquerda Imagina que você está com as armas na mão Não é isso, viu? É bom A tua arma na mão Gente, eu sei Me marca Volta pra mim Olha a bonequinha Só a cabeça Então como eu vou fazer É assim mesmo A cabeça da Xuxa Olá, tudo bem? Pode entrar Fica à vontade Olá, como é? Olá, como é? Olá, como é? Olá, como é? Olha a cabeça aí Baixa, passa no meio Calma, vai acabar com isso Olha isso, olha lá Ainda não, vai pra lá Olha lá Essa é a melhor sensação Só tu vai descer agora O frio da barriga Nossa, eu estou sentindo O sangue de Jesus tem poder Olha isso Olha o frio da barriga Ele abriu o olho Olha aí Ó o musquinho Olha Cê não vê Ele ama 15, 12, 13 Nossa, minha cabeça Eu também Eita, não Atira nelas Eu vi isso sozinho Caralho Olha ela filmando Faz um YouTube Olha o frango dela Vamos comer do meu peru Muito viável Ficou muito tempo, agora é muito Obrigada Não quer dizer que eu vou fazer sempre, tá? Olha que variedade Bife, parece um bife Agora eu vou comer Que ninguém merece também, né? Comendo O que você se sentiu? Horrível É legal É legal, né? O americano tá apanhando ali O americano tá apanhando ali E aí, como tá a piru da Thay? Tão, andando na minha piru Eu tô tô comendo arroz só Você não é chegado na piru, não? Não Ela falou que vai me dar Ela vai me dar a freia Ah, é? Pode levar, não me ligo não Dá um freio Dá um freio Vai, tchau Vai, vai, vai Valeu, obrigado por vir Prazer Volte sempre Prazer 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 conhecer você, tudo de bom Obrigada É isso aí, gente, pessoal Acabou de ir embora agora E acabou a festa Tá satisfeita, amor? Tô cansada Eu tô vendo essa canha É isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você não for inscrito Se inscreva no canal Ativa o sininho das notificações Dá um like nessa porra Que aí você não perde os próximos vídeos, beleza? Os vídeos saem todas as segundas-feiras Às oito da noite, horário de Brasília Beleza? Então, muito obrigado por ter assistido Eu vou ficando por aqui Eu sou o Neiru E eu sou a Thay Bye, bye E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.